Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho como foi o processo com meu filho depois que eu dei chupeta pra ele. Será que ele largou o peito? Será que eu tive algum problema? Será que ele aceitou a chupeta? Será que foi difícil pra mim? Por quê, gente? Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui abaixo, que repercutiu muito, tem muitas visualizações que o tema é por que eu dei chupeta para o meu filho? Antes de eu falar um pouquinho sobre isso, se você caiu aqui e não me conhece, sou mãe do Matheus eu tenho um bebê de dois anos, eu sou maquiadora, consultora de beleza e eu compartilho nas redes sociais sobre maternidade e beleza. Inclusive, eu gosto de abordar temas pra ajudar mães a viver uma maternidade com mais leveza Estou eu aqui dois anos depois fazendo esse vídeo, eu comecei a ler várias mensagens, vários comentários nesse vídeo do porquê eu dei a chupeta pro meu filho, como é um tema que preocupa muitas mães e pais também recebi muitas mensagens de homens, de pais, falando nossa, eu tava pesquisando sobre chupeta, dar ou não, os prós e contras eu achei o seu vídeo e foi um alívio pra mim Quero falar com vocês sobre isso, mas a minha opinião e o que aconteceu comigo, tá? Então, filtra tudo relacionado a você, a sua realidade de vida nega somente aquilo que vai fazer sentido pra você e pra sua família Gente, vamos lá então Quando eu fiz o vídeo, né? O Matheusinho tinha meses Não foi assim que ele saiu da maternidade, porque como eu comentei eu não queria dar a chupeta pro Matheus, né? Eu sempre tive muito receio de ele não querer mais o meu peito, né? Eu queria amamentar E todas as questões, aqueles medos, né? Que todas as mães, a maioria das mães tem quando se trata de chupeta, né? Eu não pensava tanto a respeito dos dentes, sabe? Da arcada dentária, de ter algum problema e tal Eu tava pensando ali no que eu tava vivendo naquele momento Que era a questão da amamentação Que eu já tinha ouvido falar muito e muita gente, sabe? Assim, da área da saúde falando Fabiana, cuidado pra confusão de bico Olha a confusão de bico E aquilo ali mexeu muito comigo Mas, gente, teve um fato que aconteceu, né? Que o Matheus teve refluxo, quase morreu, engasgou, enfim E eu vi na chupeta uma solução ali pra eu ter paz Pra não acontecer esse episódio novamente Eu não vou explicar aqui como é que foi esse episódio que aconteceu Porque eu detalho tudo nesse vídeo que eu falei Do porquê que eu dei a chupeta, tá? Então eu vou deixar aqui abaixo o vídeo pra vocês verem Dei a chupeta pro Matheus Ele não gostou de imediato, assim, sabe? Foi ali uma adaptação de 15 dias E ele também chupava na hora que... Das sonecas e na hora do soninho noturno Então eu não deixava ele a todo momento com a chupeta, né? Era algo que eu não queria Que ele ficasse com a chupeta a todo momento O que aconteceu? Me perguntaram muito Uma das maiores perguntas foi Ele largou o peito? Ele ainda mama? Gente, ó, vamos lá Vou falar o que aconteceu comigo, tá? O Matheus, ele não deixou de mamar Ele não confundiu o bico Ele não largou o peito Ele tem dois anos e pouquinho E ele ainda mama Bem raro Às vezes a cada três dias Ele vai lá e pede um chamiguinho Ele já tá no processo, né? Do desmame natural Que é o jeito que eu quis fazer também Que eu me senti bem fazer Tá fluindo de uma forma natural Se vocês quiserem, inclusive Eu posso trazer vídeo falando sobre isso Até hoje o Matheus mama E ele já largou a chupeta Então é uma nova atualização Faz um mês e pouco Que ele largou a chupeta E eu vou contar pra vocês também O porquê ele largou a chupeta Mas peraí Guarda aí Vamos voltar O que eu, inclusive, comentei No outro vídeo pra vocês Essa questão A gente não pode excluir As pesquisas Coisas que tiveram comprovação científica A gente não pode excluir Mas tem coisas também Que quando a gente fala De maternar De bebês De mães De maternidade Gente A gente não pode atribuir Como Isso e aquilo Uma regra Isso que traz um peso Pra maternidade Sabe? Eu tô falando isso porque Eu olhei para as minhas questões Do que ia fazer sentido Trazer leveza Naquele momento que eu tava vivendo Eu não tava pensando Muito lá na frente Eu queria ver ali Naquele momento Sabe? Que foi o fato De eu ter dado a chupeta Que me aliviou nessa questão Porque eu achava A qualquer momento Que o menino podia morrer Mas ao mesmo tempo Eu sabia Assim A amamentação do Matheus Ela Tava consolidada O Matheus Ele já estava Pegando certinho O meu peito Sabe? A amamentação Já tava fluindo Então os maiores riscos Podem acontecer Do bebê Não Querer trocar Sabe? Não querer mais O peito É se essa amamentação Não está consolidada Assim Já firme Se essa mãe Tá insegura Com a amamentação E ao mesmo tempo Tá passando Por algumas questões Também tem fatores Gente Ali Emocionais Meu Deus Como eu quero trazer temas Sobre isso Porque não é só A questão técnica Não é só a questão Biológica Fisiológica Tem essa questão Emocional também Tá tudo Assim Não tá tendo aquela conexão Mãe e bebê Por N motivos Às vezes A função ali paterna Não tá legal Às vezes tem tantas coisas E o bebê vai lá E enfim Para de mamar E aí fala Ai foi por conta da chupeta Mas na verdade Tem outras questões Que envolvem Sabe gente Teve uma coisa Que aconteceu Que é até bom Eu falar isso Pra você Pra você Se acontecer com você Pra você Não se desesperar Teve um momento Que depois que eu dei a chupeta Teve um dia Que o Matheus Parece que ele não tava Mamando direito Sabe E aí eu falei Gente Será que ele tá Largando meu peito Será E na verdade Realmente Eu acho que foi porque Deu aquela leve confusão No sentido assim Ele tava Chupando a chupeta E aí ele tá Prendendo a sugar E aí vem o bico Que também é outra coisa Então ele ficou Meio perdido ali Mas Fluiu Só foi Só foi esse dia Gente Depois ele não teve Eu não tive problema nenhum E vale assim Aqui eu chamo atenção Pra uma coisa O Matheus Ele não chupava a chupeta O dia todo Tá Eu não dava chupeta Pra ele todos O momento todo Sempre era somente Assim que ele ia dormir Então a sonequinha Ele saia do peito Eu colocava a chupetinha E ele dormia E às vezes No meio ali da noite Ele soltava a chupeta Então essa é a minha experiência Gente De acordo com tudo isso Que eu falei Eu sentia que o Matheus Ele não ia largar mais O meu peito Sabe Minha cunhada A gente compartilhava Das mesmas questões Ela passou por algo parecido E a gente falava Cara Eles não vão largar o peito Porque Era um vínculo Que a gente tinha estabelecido Além de um bico Vocês entendem isso? É além de só o bico Que tá ali Tinha todo A nossa conexão Ali junto com ele O que significa ainda O que significava mais ainda Naquele momento O peito O aconchego O que supria ele emocionalmente E também a questão do leite sim E aí tem um ponto Tá gente Eu nunca dei mamadeira Pro Matheus Então Essa questão da confusão Do bico Ou de ele preferir A mamadeira Do que a chupeta Isso eu já não consigo Falar pra vocês Não foi algo Que foi opção minha Eu realmente Quanto a isso Eu tinha medo sim De ele começar A mamar mamadeira E não querer mais O meu peito Então assim Em nenhum momento Eu dei mamadeira E eu nem senti Essa necessidade Eu me doei ali Integral ali Pro Matheus Eu tive essa condição A fazer com que desse certo E fluísse essa amamentação Então E eu Fabiana Hoje Eu só tenho um filho Eu tenho essa experiência Mas eu vejo que Para o bebê Confundir E não querer mais O peito da mãe Só querer a chupeta Gente Vai além Da questão Da anatomia Ali Do bico Da chupeta Eu acho que envolve Muitos outros fatores Você como mãe Vai sentindo Vai percebendo isso Agora vamos lá Como o Matheus Parou de chupar chupeta Gente O Matheus Conforme foi crescendo O dentinho dele Ele começou a morder A chupeta Ele mordia Para coçar Ficava mordendo Para testar os dentes E aí Eu já tive que Eu tive que trocar Várias vezes Gente Eu tive que trocar Umas três Quatro vezes Chupeta Nossa Chupeta não é um negócio Barato Eu falava assim Meu Deus Será que Às vezes Tinha dia de eu comprar E no mesmo dia Ele morder E eu tenho que Comprar outra chupeta Só que Às vezes Ele ficava ali Chupando Mesmo ela Toda esgarçada Toda comida Ela estava assim Quase caindo O plástico Dentro da boca dele E essa era Uma preocupação minha Então por isso Que eu já ia lá E trocava Mas teve um momento Que estava tão cortado Ali a chupeta E que eu colocava A chupeta na boca dele Ele ia lá Pegava Ele cuspia a chupeta E o Matheus Ele nunca foi de cuspir Assim Depois desses anos Chupando chupeta Mesmo rasgada E aí Ele colocava na boca Falei Filha Você está incomodado? E aí ele cuspia E isso foi à noite Teve um dia Que aconteceu isso Gente À noite Depois do banho dele E eu não ia sair Eu não estava afim De sair Para comprar outra chupeta E foi um dia Que eu estava sozinha Com ele Meu esposo tinha viajado Eu falei Meu Deus Está sem chupeta Eu falei É hoje Que eu vou conversar Com ele Falar Filho Hoje não vai ter pipia A chupeta Para ele Ele deu o nome de pipia Ah é muito fofo Gente Muito fofo Pipia Pipia E aí eu falei Filho A pipia rasgou Você viu Que ela está aqui Assim Por isso que está ruim Aí eu comecei a conversar Com ele Agora você está com seus dentinhos Você está crescendo E tal Vamos dar tchau Para a pipia Enfim Eu não lembro exatamente As minhas palavras Naquele momento Mas foi alguma coisa Assim Eu confesso Que eu fiquei até na dúvida O que eu falo Será que é legal Falar isso A mãe tem medo De tudo que vai falar Você viu que a pipia Aconteceu isso Para não te machucar Para você não engolir E você viu que está ruim Você mesmo está cuspindo Vamos dar tchau para a pipia E aí eu coloquei a pipia Numa caixinha Eu falei Tchau pipia Gente Ele ficou olhando Assim para mim Ele olhou para a caixa Ele ficou meio que Em choque assim Só que ele falou Tchau pipia Eu falei Então vai E aí Eu Acho que aí Ele pegou e mamou Um pouquinho O TT E deitou ali Ficou girando Ele pipia Pipia Aí eu falei Filho Lembra que a gente deu Tchau para a pipia Hoje não vai ter pipia E tal E aí ele dormiu Gente Ele dormiu E no outro dia Falei Quer saber Não vou dar a pipia A pipia para ele Mesmo que ele pedir Porque eu já entendi Que estava no momento Dele largar E a gente como mãe Vai sentindo isso Isso é muito importante A gente está olhando Para o nosso filho Não para comparar Com o filho do outro Não você comparar Com o meu filho E vice-versa Porque você vai perceber Que ponto Que seu filho está E às vezes Ele já está Num ponto De largar Só que a gente Quer forçar Ele continuar É igual a questão Do peito Às vezes Ele já dá Os sinais Ali que está pronto Para o desmame E a gente Qualquer coisa Que chora Peito Qualquer coisa Que chora Peito Não que isso é um problema Mas dependendo Ali dos sinais Que ele dá Da idade Que ele está Às vezes Ele está mostrando Mãe Estou crescendo Estou pronta Para outras coisas Outras fases E às vezes A gente ali Não consegue Ter esse discernimento Então às vezes A gente precisa Realmente estar Olhando atenta Para isso Então eu sabia Que já estava No momento Já tinha dado Ele não tinha Mais essa dependência Eu conversava com ele Ele já não Tinha inseguranças Eu também não Não era só ele Eu também não Para mim a chupeta Realmente eu já queria Que ele parasse Porque aí eu comecei A pensar nos dentes Porque o Matheus Ele tem rinite alérgica E aí eu falei Meu Deus A respiração dele Ele só respira pela boca E a chupeta vai atrapalhar Enfim Tudo casou Para eu realmente também Querer que ele parasse De chupar a chupeta E eu vi que foi O momento dele E aí gente No outro dia Ele perguntou Pipia Mamãe pipia Eu falei Lembra que a gente Deu tchau para a pipia A gente deu tchau Ele ficava olhando Às vezes para o armário Na caixinha E aí ele dormiu E aí a gente tem que ser firme Né gente Porque ele está tudo bem Ele está ali bem Ele está olhando Conversar Encerrar esse ciclo Tem gente que pega pipia E joga num balão Faz algum ritual ali Para o bebê ver Ali que foi Gente Então é isso Eu estou muito feliz De fazer esse vídeo aqui Hoje eu até vi Assistir um pouquinho Do vídeo que eu fiz Lá um ano atrás Assista um outro vídeo Se você ainda não assistiu Eu reforço Gente É bom sim A gente estudar Para a gente ver Os prós e contras Né O que a ciência diz O que as pesquisas diz Dizem a respeito disso Mas você vai sentir Ali também E conversa com outras mães Eu conversei com tantas mães Que falaram Fabiana Meu filho nunca largou Meu filho nunca largou o peito Por conta disso E aí é onde eu fui estudar mais Sobre a mente humana Sobre como funciona A psique Ali do bebê A nossa A questão de Conexão Mãe Bebê Questões que vão além Dos fisiológicos Que também tem O emocional E eu comecei a perceber Eu falei O mar não vai largar O peito Não é isso Que vai fazer ele largar O peito E aí eu me senti confiante E quando a gente sente confiança Tudo flui Né É muito normal A gente não ter Muita confiança No começo Não ser convictas Das nossas coisas A gente espera Ser validada Espera ter Respostas Ai é isso Ou aquilo Confunde muitas vezes Nossa cabeça Né gente Mas é muito importante Sim a gente estudar A gente se informar Mas ao mesmo tempo A gente olhar Para o nosso filho Olhar para o nosso bebê Não como algo Que tem Uma regra Sabe Mas tem algo Que é só do seu filho E que ninguém sabe Eu não sei Eu posso estar falando Alguma coisa aqui Que não faz sentido Para o seu Mas faz para o meu Não faz sentido Para a sua família Mas faz para a minha Entende Então isso é libertador Então é isso meus amores Eu espero muito Que esse vídeo Tenha ajudado você Se ajudou de alguma maneira Deixe seu like E comenta aqui abaixo Para mim Se esse vídeo Foi útil para você Se você conseguiu Dar chupeta Se você quer dar chupeta O que está acontecendo Aí com você Em relação a chupeta E se você acha Que esse vídeo Pode ajudar Alguma amiga sua Não deixe de compartilhar Com ela Um grande beijo Fica com Deus E a gente se vê Nos próximos vídeos Tchau Tchau